O homicídio aconteceu aqui nesse bifo, que é uma vila, vila por nome de Vila Jaicós, aqui na rua Desembargador Salles. Rua Jaicós, tem uma vila onde aconteceu esse crime. O corpo ainda se encontra ali no local. O IML foi acionado, está chegando aí, para fazer a remoção do corpo. Vamos aguardar mais informações. Leonardo, mais conhecido como Leozinho, foi assassinado com quatro tiros por volta das 16 horas. O crime aconteceu na travessa Desembargador Salles, na Vila Jaicós, bairro Nova Parnaíba. A vítima tinha várias passagens pelo sistema prisional, mas estava em liberdade provisória devido à concessão de indulto, saidinha do dia dos pais, que retornaria em breve para o presídio onde cumpria pena. Quando a gente estava na penitenciária, acabei de ouvir pelo rádio, tinha havido um homicídio aqui no bairro Nova Parnaíba. A gente veio aqui com o pessoal da Força TAP, que já tinha chegado antes, isolaram o local, chegaram antes, e ficamos aguardando o pessoal da perícia. A polícia sabe quem é a pessoa? A vítima? Isso. Conhecido como o Léo, mas eu não sei o nome dele. Eu estava procurando alguém aqui, conhecido para poder dar um... Mas, senhor, informação, você já tem passagem pela polícia? Parece que tem, tem. Era envolvido com o mundo do crime? Justamente envolvido. Foi por volta de que horas? Por volta de 16h45, aí. O que as pessoas comentam quando os disparos ouviu, se ouviu aqui, ninguém fala nada? Ninguém fala nada, ninguém fala nada. O pessoal chegando da Força TAP não conseguiu, ninguém falou nada. Quem foi, quem viu, como era, ninguém fala nada aqui. Pelo menos quatro disparos, né, atingiu a vítima. Confere, cara. Eu não olhei lá, mas ele estava emborcado para a história da pessoa que estava lá, mas... O Instituto Médico Legal IML fez a remoção do corpo para o posto avançado no bairro Freigino. Ainda não se sabe quem são os autores do crime. O caso segue em aberto e será investigado pela polícia civil. Ainda não se sabe quem são os autores do crime.